E aí galera, beleza? Tô aqui com o capitão Então, é... Bom, quero falar sobre esse... esse instinto de guarda dele É um instinto natural Ele já nasce com esse instinto de guarda E que precisa ser aperfeiçoado, né? Mas esse instinto de guarda dele é dele Já nasceu com ele E foi por isso que eu comprei ele Porque... Fui pesquisar e... E nas pesquisas me mostraram que o fila brasileiro tem esse instinto de guarda Então, por isso que eu comprei ele Se eu quisesse um pet Eu tinha comprado um orkshide Um labrador Sei lá Não, mas escolhi um cão de guarda Com esse instinto de cão feroz De... De não gostar de pessoas estranhas Às vezes eu vejo Tipo uns mimimi Quando eu faço um vídeo dele Sobre esse instinto, né? Mas... Como eu posso falar, né? Acho que essas pessoas fazem esse mimimi É porque nunca pularam dentro do quintal deles Eu tenho aqui minha esposa Eu tenho meu filho Já pularam no meu quintal de madrugada E... E ele acuou O cara chutou ele Né? Inclusive eu até fiquei com medo Se... De ter... Assim mexido na... Na estrutura mental dele, né? Porque com cinco meses Já tendo um combate físico, né? Não é fácil não Então... Mas é isso aí Eu comprei esse cachorro Pra ser um tubarão em terra Pra ser um... Pra... Pra não receber aqui Visita... Visitas indesejáveis não Né? Pra... Quando pular Entrar gente aqui Visitas indesejáveis aqui E ele fazia o trabalho dele mesmo Né? Foi pra isso que eu comprei o cachorro Né? É... Quando eu ando com ele na rua E... E ele mostra a agressão dele Foi pra isso que eu comprei ele mesmo Eu não quero que ninguém Costa perto de mim Sem... Sem minha permissão não Né? Eu falo isso com experiência própria Porque eu sou De um bairro Periferia E quem mora em periferia Sabe que... É... Não é fácil, né? Você não pode andar com celular Você não pode andar com relógio No pulso Um sapato Bolsa Você não pode Então quando eu saio na rua mesmo Não é pra vagabundo nenhum Chegar perto de mim não Né? Pra ninguém estranho Se aproximar de mim mesmo não E essa foi a intenção minha Entendeu? Essa foi a intenção Não é pra vagabundo pular aqui dentro da minha casa não Não é pra receber visitas indesejáveis não Né? Eu comprei ele pra isso mesmo, né? É... Eu estiver andando com ele na rua Eu não quero que encosta mesmo não Perto de mim não A não ser se eu permiti, né? Comprei ele pra isso mesmo, né? E eu nunca vou querer que ele tire esse drive Eu nunca vou inibir não Eu quero que ele inibe mesmo A gente sabe que a gente Nós não podemos Nós vivemos num Brasil Num país que É... O porte de arma É... Num pó é difícil Nós andamos desarmados Enquanto os bandidos Estão armados até os dentes E outra Cerca elétrica não segura bandido Alarme não segura bandido Né? E um cão Eu vou falar uma coisa Né? O cara pode pular aqui dentro Né? Mas... Ele vai... Ele vai... Ele vai ter um encontro aqui Então é isso, gente Eu comprei um cão de guarda Não comprei pet Cachorro pet Eu comprei um cão de guarda Pra essa função Não quero vagabundo encostando perto de mim Quando eu estiver com ele É... Até pessoas conhecidas É... É... Vim até a mim me cumprimentar Até aí tudo bem Encontro acidentes Meu... Se chegar perto de mim Eu vou falar O cachorro morde A pessoa vai entender E... E vai se afastar É... Então é isso, cara Eu comprei um cão de guarda Eu comprei um cão de guarda pra essa função Quando eu estou aqui no meu quintal O cara teve sorte Porque ele era filhote Tinha quatro meses Mas ele não ficou com medo não O cara teve sorte Que ele era um... Ela tinha o quê? Quatro meses Né? Que se ele fosse... Tivesse na idade madura dele De um ano ali a três meses De... De um ano a três anos Três anos Dois anos e meio Três anos Eu não sei se o cara ia ter Conseguir pular pro outro lado não Né? É... Os meus muros aqui São baixos da minha casa Ó Tá vendo? Os meus muros aqui Da minha casa são baixos Eu tenho... Tenho moto aqui Tenho coisas... Mais valores ainda Que a minha família Tenho a minha esposa O meu filho Entendeu? E... Não confio em cerca elétrica Não confio em alarme Né? E... E... E veio na minha... Na minha... Eu já gosto de cachorro, né? Desde criança Eu tenho cachorro E eu moro num quintal grande Então por que não Né? A juntar um sonho De muitos anos De ter um cachorro De guarda Né? Como segurança Então eu comprei ele Comprei ele pra essa função Guarda E... Então quem não quer ser mordido Não pula no meu quintal Não quer ser mordido É... Não... Não vem encostar em mim Quando eu tiver com ele Né? Ok? Então espero ter ajudado aí Muitas pessoas aí Ok? Fui Dá tchau aí Mão Tchau 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 Tchau